O autor do livro Robert Kuziak conta que ele tem dois pais. Um é seu pai biológico e o outro é o pai do seu melhor amigo. O pai de Robert tinha doutorado e dava aulas em uma universidade. Seu segundo pai, com quem Robert aprendeu a ser rico, nem mesmo terminou o ensino médio e aprendeu tudo o que sabia na prática, sozinho. Ao princípio, os dois pais de Robert ganhavam dinheiro suficiente, mas ao fim de suas vidas, um era o homem mais rico do Havaí e deixou milhões de dólares de herança para a família. O pai instruído de Robert, no entanto, deixou dívidas e impostos para que sua família pagasse. Kuziak diz que ganhar dinheiro é uma ciência que não nos é ensinada nas escolas. Escolas nos ensinam a encontrar um emprego e fazer carreira. E, por isso, a maior parte dos pais também ensinam seus filhos dessa forma e os enviam na mesma direção, que é se tornar empregados. Se você vem de uma família de classe média, então é bastante provável que seus pais tenham te ensinado a ser pobre. Mas não porque não amam você ou não desejam o seu sucesso, simplesmente porque eles mesmos não foram ensinados sobre esse assunto. Eles consumiram informações ultrapassadas e, quando você nasceu, passaram estas mesmas informações ultrapassadas para você. A pobreza é quase como a genética. Ela passa de uma geração para a outra. Meus pais sempre me aconselharam a estudar muito, me formar e encontrar um emprego estável. No entanto, quando comecei a ler livros como este, me dei conta de que aprendi mais com alguns destes livros do que em todos os meus anos de universidade. Se você também vem de uma família de classe média e ainda não leu Pai Rico, Pai Pobre, então eu realmente recomendo que leia. Eu gostaria que alguém tivesse me recomendado este livro quando eu tinha meus 14 ou 15 anos. Tantas coisas poderiam ter sido diferentes e melhores na minha vida se eu tivesse esse conhecimento antes. Nesse vídeo, vou falar sobre sete ideias principais deste livro. A primeira ideia é sobre a importância da educação financeira e a compreensão da diferença entre um ativo e um passivo. Entender a diferença é o passo mais importante para ficar rico. De forma simplificada, ativos são as coisas que trazem dinheiro para o seu bolso e passivos tiram dinheiro do seu bolso. Por exemplo, se você tem um carro e você aluga para outras pessoas e ganha dinheiro com ele todos os meses, então seu carro é um ativo. Mas se você tem um carro para uso pessoal e precisa gastar todos os meses com consertos, manutenções, etc., então ele é um passivo. Exemplos de ativos são imóveis de aluguel, ações empresariais, metais preciosos, etc. Passivos são, por exemplo, a casa onde você mora, seu telefone, o carro que você dirige, etc. Os ricos se concentram em aumentar seus ativos, enquanto os pobres compram passivos e se concentram em sua renda. Os pobres compram iPhones, os ricos compram ações da Apple, que são ativos. As ações aumentam de valor com o tempo, enquanto o iPhone perde seu valor no momento em que é retirado da loja. Ter ativos é como plantar uma árvore. Você precisa cuidar dela por anos até que suas raízes estejam profundas o suficiente para te dar sombra e frutos. Infelizmente, muitas pessoas querem ficar ricas rapidamente, mas sem aprender sobre dinheiro. É como construir um arranha-céu com pouca ou nenhuma fundação. E é por isso que você vê pessoas que ganham muito dinheiro, mas depois de alguns anos acabam perdendo tudo. A segunda ideia é esta. Os ricos não trabalham por dinheiro. O dinheiro trabalha para eles. Ainda muito novo, Robert teve seu primeiro sócio, seu colega de escola Mike. Eles trabalhavam para o pai rico, que lhes ensinou muitas lições sobre como ganhar dinheiro. A primeira regra que aprenderam foi que os ricos não trabalham por dinheiro. Seu trabalho é que trabalha por eles. Os ricos usam a cabeça e encontram formas de fazer o dinheiro trabalhar para eles 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na perspectiva de uma pessoa rica, cada dólar ou real ganho se torna um pequeno funcionário que trabalha arduamente para ganhar mais um. Os pobres e as pessoas de classe média, por outro lado, são guiados pelo medo ou pelo desejo. Eles têm medo de não poder pagar suas contas. Então trabalham ainda mais. Ou então, quando ganham mais dinheiro, seu desejo entra em ação. E começam a gastá-lo com passivos, como por exemplo, carros melhores, casas maiores, etc. E devido a esses medos e desejos, não querem investir seu tempo e dinheiro em novas oportunidades. Eles têm medo de perder seu dinheiro caso o coloquem em risco. Então, preferem usá-lo para comprar uma TV maior, mesmo que já tenham uma. Em comparação, o rico investe seu dinheiro. E mesmo que o perca, ainda está um passo à frente porque, pelo menos, aprendeu algo. E este conhecimento se torna um importante ativo para seus investimentos futuros. Por outro lado, a TV perde a maior parte do seu valor após alguns meses. E o dinheiro está perdido de qualquer forma. Mas se perde também a oportunidade de aprender com algo. A terceira ideia é entender sobre impostos, contabilidade e leis. De acordo com o Kiyosaki, ganhar muito dinheiro não resolve os problemas. Aprender a guardar esse dinheiro depois de ganhá-lo resolve os problemas. Se uma pessoa rica ganha 100 mil reais, guarda o dinheiro todo. Mas se uma pessoa pobre ou de classe média ganha 100 mil reais, paga muitos tributos e perde de 30% a 40% do total. Kiyosaki explica que no início não havia impostos e o governo os criou para punir os ricos e ajudar os pobres. O governo usou a mentalidade Robin Hood com o apoio do povo. Porém, os ricos foram espertos e encontraram formas legais de não pagar tantos impostos. Uma das grandes diferenças é que os pobres e a classe média ganham dinheiro, pagam impostos sobre aquele dinheiro e vivem com o que sobra. Os ricos, por sua vez, ganham dinheiro, gastam tudo o que podem e pagam impostos sobre o que sobra. Quarta ideia. Os ricos criam dinheiro. O autor diz que todas as pessoas nascem com talento, mas este talento é suprimido pela vida e pelo medo. Não são necessariamente as pessoas instruídas e inteligentes que prosperam, mas as ousadas e aventureiras. Algumas pessoas nunca progridem financeiramente mesmo que tenham muito dinheiro, porque deixam de aproveitar as oportunidades devido ao medo e à dúvida. Muitos ficam sentados esperando uma oportunidade aparecer. A ideia do autor é de que as pessoas devem criar sua sorte, não ficar esperando por ela. Ele diz que é o mesmo com o dinheiro. Ele deve ser criado. Quinta ideia. Trabalhe para aprender. Não trabalhe por dinheiro. Kiyosaki diz que seu pai pobre era inteligente, bem instruído e trabalhava por dinheiro, porque a segurança no emprego significava muito para ele. Seu pai rico se tornou milionário trabalhando para aprender. O autor recomenda que os jovens procurem trabalhos onde possam aprender mais, mesmo que o salário não seja bom, principalmente nas áreas de vendas, comunicação, marketing, contabilidade, liderança de pessoas, etc. Durante uma entrevista com uma jornalista, Robert Kiyosaki soube que a jornalista havia se esforçado para se tornar uma autora best-seller. Ele percebeu que ela era uma ótima escritora e que deveria continuar a buscar seu sonho. Ela respondeu que havia tentado, mas que ninguém havia se interessado. Sem querer, ele acabou a ofendendo ao aconselhá-la a fazer o curso de vendas para promover a si mesma. Ela ficou na defensiva e respondeu, tenho um mestrado em literatura inglesa. Por que frequentaria um curso de vendas? Sou uma profissional. Fui para a universidade para não precisar ser vendedora. Odeio vendedores. Eles só pensam em dinheiro. Ela começou a arrumar suas coisas. Robert Kiyosaki gentilmente apontou que ele era um autor de best-seller, ou seja, livros mais vendidos. E não o autor dos livros melhores escritos. Essa declaração enfureceu ainda mais e a entrevista acabou. O mundo tem muitas pessoas talentosas e bem-sucedidas. Médicos, advogados, dentistas. E, ainda assim, eles têm problemas financeiros. Mas como um sábio consultor de negócios uma vez disse, eles estão uma habilidade atrás da grande riqueza. Se você combinar seu conjunto de habilidades com inteligência financeira e conhecimento sobre contabilidade, investimentos, marketing ou direito, poderá obter uma grande riqueza. Se aquela jornalista tivesse procurado um emprego em uma agência de publicidade para aprender a vender, ela poderia ter progredido e feito grande fortuna com sua escrita. Pai Rico diz, Você tem que saber um pouco sobre muito. Na escola e no trabalho, é esperado que você se especialize. Aqueles que são promovidos são os especialistas. Contudo, o Pai Rico de Robert Kiusiak sempre recomendava o oposto. É por isso que, ao longo dos anos, Robert trabalhou em diferentes áreas da empresa do seu Pai Rico. Ele participava de reuniões com advogados, com banqueiros e contadores. Para o Pai Rico, era essencial que Robert conhecesse todos os aspectos da criação de um império. Ideia 6 As pessoas que evitam o fracasso também evitam o sucesso. A maior parte das pessoas nunca vence porque tem medo de perder ou fracassar. Se você observar a forma como os seres humanos foram projetados para aprender, verá que aprendemos através de nossos erros. Aprendemos a andar caindo. Se nunca caíssemos, nunca andaremos. O mesmo vale para aprender a andar de bicicleta. O mesmo vale para ficar rico. O fracasso é parte do processo de êxito. Kiyosaki diz Eu vejo o meu jogo do dinheiro da mesma forma que vejo o meu jogo de tênis. Eu jogo muito, cometo erros, corrijo, cometo mais erros, corrijo e me torno melhor. Se eu perder o jogo, eu vejo até a rede, cumprimento meu oponente. Sorrio e digo Até sábado que vem. Conheço muitas pessoas que tentaram criar seus próprios negócios, mas falharam. E finalmente desistiram depois de três ou quatro fracassos. Sempre me surpreende que essas pessoas esperavam ter sucesso após tão poucas tentativas. Desistir depois de três ou quatro tentativas fracassadas é como começar a ir na academia para entrar em forma, mas desistir depois de alguns dias porque você não viu nenhum resultado. Se deseja entrar em forma, você precisa ser consistente. Você precisa mudar sua rotina de exercícios caso não seja efetiva. Precisa experimentar uma dieta diferente. Precisa tentar um treinador diferente até encontrar o que funciona para você. Infelizmente, as pessoas não aplicam a mesma mentalidade quando o assunto é entrar financeiramente em forma. Ideia 7 Não se concentre em sua renda. Concentre-se em seus ativos. Os ricos de longo prazo constroem sua coluna de ativos primeiro. E só então utilizam a renda gerada por essa coluna de ativos para comprar seus luxos. Os pobres e a classe média compram luxos com o seu próprio suor e sangue. Em outras palavras, se uma pessoa rica deseja comprar um carro de luxo, não o compra imediatamente. Primeiro compra ativos, como empresas ou imóveis. E se os ativos gerarem uma boa receita, ele os usa para comprar o carro. Ricos sempre se concentram em ativos antes de tudo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like. Obrigado por assistir!